Através de uma ordem de serviço, a atual mesa diretora determinou a suspensão das transmissões das sessões ordinárias e demais atividades da Câmara de Vereadores com a participação de parlamentares e candidatos a cargos públicos nas eleições deste ano. A medida vale até o fim do pleito eleitoral previsto para 6 de outubro. Importante destacar que tanto reuniões de comissões como sessões e também audiências públicas permanecem abertas à comunidade, serão gravadas e posteriormente disponibilizadas nos canais e redes sociais da Câmara a partir de 7 de outubro. A medida cumpre determinação da justiça eleitoral. Legenda Adriana Zanotto